Fala galera de boa, um dos assuntos mais pedidos aqui do canal é como que eu faço a minha direção de casais, direção de pessoas Então esse vídeo é eu explicando como que eu faço a minha direção E a ideia desse vídeo é servir para quem nunca fez um ensaio na vida e vai fazer seu primeiro ensaio de casal Ou para quem já fotografa, para quem já faz ensaios, mas quer aperfeiçoar sua técnica de direção de pessoas Então vem comigo que o vídeo tá show de bola Bom, qual é o outro look que vocês tem? Qual é o outro look? E o teu é esse aí mesmo? O teu também se quiser O teu é florido mais para que cor assim? Marrom com rosa Marrom com rosa Não, não, fica melhor no pôr do sol mesmo, show de bola Vamos começar só caminhando vocês dois de mão dada, só aquecimento tá, os primeiros minutos é só para a gente aquecer Aí vocês dois de mão dada aqui ó, vocês vão pra lá e vão vir caminhando de mão dada Só que vocês não vão caminhar olhando para a frente, vocês vão caminhar um para o outro Mas aí vocês podem caminhar assim ó, caminhar assim ó Não é só caminhar dura não né Aquele casal feliz É, exatamente Não temos problemas Aí depois tu abraça ela assim ó, tá ligado? Tu manda tu abraçar e tu pega aquilo no ombro, beleza? Tá, aqui, aqui, aqui ó É, é Então galera, eu expliquei para eles que o início é sempre um aquecimento Então normalmente as primeiras fotos não vão sair muito bacanas Mas é uma espécie de aquecimento para gerar mais conexão com o casal Vou pedir para eles virem andando, caminhando em minha direção Vou colocar a câmera no foco contínuo E vamos lá, vem comigo Vai de bem Isso, mais devagar viu Mais devagarinho É, um pouquinho mais devagar Isso, balançando o braço ó Isso Chega mais pertinho, puxa mais ela Felipe Isso 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 garoto, já sabe ó Experiência Ah, tem experiência já véi Peraí, mais uma vez, mais uma vez, vai Agora vocês vão, quando vocês for caminhar para lá Vocês já vão também, para eu pegar vocês de costas, tá? Vai, vai, pega na mão dela Felipe Ah Felipe Puxa ela, mão no ombro Isso, isso Aí vira de frente para o outro aí ó Já começa aí Raiane, pega no ombro dele Com essa tua mão Isso Não deixa que você só toma uma outra Felipe A outra, a outra Pega na cintura dela É Isso Pesta colada, isso Continua, continua que tá massa Vão se olhar tanto na vida como hoje Passar três dias sem querer ver o Felipe Tem que ver que já passa né Vixe Felipe, então vamos criar uma situação aqui tá Ela vai ficar de cara A gente vai ficar lá ó De bobeira assim Olhando para ali Para a paisagem Ah, eu tô te admirando aí Tu vai chegar por trás dela Daquele Tá ligado É Daquele Mas não vai Vai beijando logo não Tem que Cativando É Tem que ir cativando Primeiro Tá ligado Tá Pode ir Pode ir É Pode ficar parado É Vai ficar olhando Ah distraída Ah meu Deus Tô aqui Cadê o Felipe Olha Já sabe Vamos fazer assim ó Vocês vão Vamos fazer caminhando de novo Só que vocês vão caminhando nessa Daqui Daqui mesmo onde vocês estão Que eu vou mais pra cá Tá Vocês vão vir caminhando pra cá Agora Felipe Ó Passa pra cá Pro lado de cá Tu vai colocar a mão Por cima do ombro dela Tá Isso 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 Pode vir Pode vir Isso Olhando Não tão rápido Vocês tão rápido demais Isso Parou aí De frente pro outro Vira mais pro lado dele Raiane Felipe Não deixa tua mão morta Tu pode tirar Raiane Tira essa mão Do coisa dele Isso Show Continua Continua Quase Chega bem pertinho Quase beijando Vai Quase beijando Quase beijando Vira um pouquinho de lado De lado teu rosto De lado teu rosto Felipe Pula de lá Pula de lá Isso Quase beijando Bem pertinho Isso Afasta mais um pouquinho Vai Afasta mais agora De novo Isso Beijinho na testa dela Show 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 Então galera Agora eu pedi pra eles subirem lá Naquele morro lá E a gente vai fazer uma composição Show de bola Não Mais pra cá Mais pra cá Livrando essas plantinhas Não Pode subir mais Vai Sobe Isso Isso aí Onde a Rayane tá Show de bola Primeiro Ó Seis dois de mão dadas De costas De costas pra mim Mas olhando um pro outro Tá Eu peço sempre Pra eles olharem um pro outro Pra ter uma referência de rosto Pra saber se eles estão sorrindo Se eles estão emocionados Entendeu Então quando a foto é de costas Eu sempre gosto de ter uma referência Do rosto dos modelos Dos noivos No caso Show de bola Pera aí Continua De frente pro outro Agora Puxa mais a Rayane Felipe Pro teu lado Massa, massa Beijinho na testa Eu vou aproximar Pode ficar aí Agora aperta Agarra ela Felipe Vai Agarra ela Agarra ela Isso Agarra 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 Vai puxa 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 Ela Puxa Ela Beijo 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 Não na boca Não Não pode não Faz o seguinte Vai ficar de frente Aqui De frente pra lá A Rayane fica de frente pra mim Agora vamos ver o vento Vai Rayane Vira aqui Tá bom Só se o Felipe ficar desse lado aqui Olha pra ele Agora Vai Isso Isso Vai ficar legal também Variação Então vai Segura aí Isso Segura Pode olhar pra lá Felipe Pode olhar pra lá Isso Vai Felipe Agora tu vai olhar pra ela De novo Isso Agora Rayane Tu vai olhar pra ele Depois tu olha pra mim Felipe Fala aquela coisa Que ela sempre rir Pra mão Que ela já tá na hora do café Da tarde Isso Sai pra cá Isso Show de bola Agora vira Felipe Do jeito que tu tá aí Vai pra trás dela Isso Isso Só um beijinho no pescoço Pode colocar se tu tá no bolso Aí Rayane Tu vai olhar pra mim Mas depois tu vai fechar o olho Tá Pode olhar Felipe Só não encosta muito Vira um pouquinho Isso Isso Show de bola Isso Rayane Fecha o olho Massa Fica aí que eu vou só trocar de lente Vai vai Cheirinho no pescoço Faz cosquinha nela Vai 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 Puxa Aperta ela Aperta ela Vai 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 Aperta demais não Não aperta demais não Então aqui a gente já tá com mais ou menos 30 minutos de ensaio Então nessa hora eu já criei conexão com o casal Você pode prestar atenção que às vezes aumenta a intensidade da direção Tem picos de intensidade justamente pra gerar esses momentos mais espontâneos Essas fotos mais espontâneas que você não consegue por exemplo pedindo pro casal Ah sorria naturalmente você nunca vai conseguir uma foto espontânea desse jeito Então você tem que provocar uma situação pra que eles dê um sorriso sincero e você Consiga captar esse momento Então vamos continuar com o ensaio aqui que tá show de bola Deixa eu te mostrar aqui como é que eu tô pensando a foto Ah sim Ah tinha esse balão É mesmo tinha esse balão Mas só assim mesmo Essa tem pessoal lá no Moranguinho que lá tem Ah ela também não sabia Ah entendi Bem simples Aí depois daqui tu dá um beijo na testa dela e tal Beleza? Tá Beleza Chega mais pertinho Chega mais pertinho Isso Show Beijinho na testa dela Felipe Será que dá pra vocês correrem aqui? Mas é cheio de coisinha É cheio de peixe Só que vocês tem que correr assim ó Tipo assim ó Fazendo esses É Vai de mim Vai de mim Olhando pro outro Olhando pro outro Olhando pro outro Beijinho Assim quase Quase beijando Quase beijando Quase Vira só teu rosto um pouquinho pra cá Rainha Isso Assim aí tu dá um beijo Bem na cantina boa É isso Agora joga ela na água vai Felipe Joga ela na água Felipe Vai 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 Joga ela Vai joga ela Vai eu vi Vai 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 Então galera A gente encontrou uma composição aqui ó Com as plantinhas que dá um contraste legal com o azul que eles estão vestindo né E também com o ambiente de praia Então a gente vai fazer algumas fotos aqui A gente vai mais a repetir as poses que a gente já fez Porque nessa altura do ensaio o casal já tá mais conectado A gente já tá prestes a trocar de look Então tá uma hora bacana pra gente fazer repetir algumas poses E trocar o look e ir pra outra área Beleza? Vamos lá Cheio de bola Que já vai logo fotografando Que nem espera Cheio de bola Cheio de bola Trocar de look e... É Bora Essa foto aqui ficou show Mas também 10 anos com essa câmera aqui Então galera aqui o casal já trocou de look A gente já tá em outro local E a gente vai continuar a sessão de fotos aqui Até o pôr do sol Beleza? Se você tá gostando da edição das fotos Tem o link dos presets que eu tô utilizando no ensaio Aqui na descrição Confere lá que tá show de bola Acabou que a gente não conseguiu Não conseguiu pegar o pôr do sol Porque a gente estava num local muito distante da cidade E a gente não poderia esperar Porque não teria iluminação pra voltar pra casa Então a gente finalizou o ensaio nesse último local Mas com certeza deu pra você ter uma noção De como eu faço a minha direção de casal E também futuramente eu posso fazer outros vídeos Dessa vez com ensaio feminino Ou ensaio de gestante Aguardo o feedback de vocês Pra saberem se vocês gostam desse formato Se vocês querem outros vídeos como esse E é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.